A Ponte Preta oficializou na tarde de ontem as contratações do zagueiro Joilson, do volante Lucas Buchecha, do meia Dudu Vieira e do atacante Everton Brito. O quarteto, que já estava treinando desde a reapresentação no CT do Jardim Eulina, foi anunciado oficialmente pelo Clube Alvinegro. Entre os reforços, o experiente Joilson, de 34 anos, revelado pelo Criciúma e que estava no Água Santa nesse início de temporada. O atleta também fez parte do elenco da Chapecoense, campeão da Série B em 2020. Ainda de olho na segunda divisão nacional, a diretoria da Macaca acertou com mais dois reforços para a sequência desse ano. O primeiro é Matheus Regis. O atacante, que também interessava ao CRB, chega ao Majestoso por empréstimo junto ao São Bernardo até o final da temporada. O outro nome é o goleiro William Arthur, vindo do Santa Cruz. O atleta está em Campinas e já foi aprovado nos exames médicos. William fecha contrato para defender a Macaca, também até o final da Série B. Por meio de nota, a diretoria Alvinegra também afirmou que ao longo dessa semana, outros jogadores chegarão ao Majestoso. A expectativa fica por conta do lateral esquerdo Zé Mário, ex-internacional de Limeira, e de um meio campista amador para dividir a responsabilidade com Elvis. A ponte também vem se reforçando fora das quatro linhas. O auxiliar técnico, Fernando Alcântara, já está com o elenco e passa a fazer parte da comissão técnica de João Brigatti. Fernando tem histórico de participações em equipes de base na Espanha, na Arábia Saudita, no Japão e até passagem pela seleção brasileira. Ele também já atuou em clubes como Portuguesa, Figueirense, Botafogo e Atlético Paranaense. O zagueiro da Macaca, Luiz Raquim, também conhecido como El Faraó, retorna ao Majestoso hoje após defender a seleção boliviana na data FIFA. Raquim foi capitão nas partidas contra Andorra e Argélia. A Bolívia encerrou essa etapa com uma derrota por 3 a 2 para a Argélia e uma vitória de 1 a 0 contra Andorra. Bom, até agora a ponte anunciou 5 reforços. Jô Wilson, zagueiro. Dudu Vieira, volante. Lucas Buchecha, volante. Everton Brito, atacante. E Venícius, atacante. Quais são esses quatro que estão aí na tela? Está vendo aí, né? Esses anunciados ontem, né? Esses já foram anunciados ontem. E o Venícius, que até já tinha jogado um pouquinho lá contra o Palmeiras. O Venícius é o primeiro a ser contratado nessa nova leva. Inclusive foi já utilizado naquela partida contra o Palmeiras. É um atacante também. Então são cinco confirmados, anunciados, né? Tem os outros nomes que já estão certos, mas anunciados oficialmente esses cinco aí da Ponte Preta. Você acha que chega mais algum? Eu acredito que chega, Batista. A Ponte Preta trabalha no número aí de aproximadamente dez contratações, né? Visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então se a gente coloca esses cinco que já foram anunciados, mas o Matheus Regis, né? Vindo aí do São Bernardo, o goleiro também vindo do Santa Cruz, já chegamos a sete. Acredito que deveremos também, tem a possibilidade do Zé Mário, né? Está em um impasse aí um pouco mais difícil essa negociação envolvendo o Zé Mário. Mas acredito que mais alguns nomes sejam anunciados pela Ponte Preta até o início da Série B. E aí, CH, o que você está achando aí das contratações da macaca? Acho que a Ponte está se mexendo. Ela pelo menos está mostrando para todos nós, para o mercado, que ela precisa montar um grupo diferente. Pelo menos em termos de quantidade. E eu vou falar isso porque é o que eu acho. A todo momento que você me perguntar. Não se atravessa um campeonato desse tamanho, de sete meses e um pouquinho, com o elenco que a Ponte tinha. Em termos de número e também de quantidade e de qualidade de atletas. Você não faz uma Série B com esse grupo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, fala só do número de jogadores, né? Então, você precisa se reforçar. Se eles vão funcionar ou não, teoricamente, são jogadores interessantes. Que fizeram agora, recentemente, bons trabalhos nos seus clubes de origem. Se vão jogar bem na Ponte ou não, é uma outra conversa. Eu quero lembrar o seguinte. O ano passado, e eu trago isso como exemplo a todo momento, que é um fato o que aconteceu. O João Brigatti, a Ponte Preta, encontrou no Castro um time que foi praticamente rechaçado da Taça Paulista, da Copa Paulista. Foi muito mal. Ele pinçou um jogador e colocou no elenco. Em muitos jogos, o Castro deu conta do recado. Tanto é que estar no elenco hoje é uma realidade. O que eu estou querendo dizer? Que não tem essa conta matemática exata ou uma equação. Você contrata esse, bota aqui e funciona. Não é assim que a banda toca. Então, a Ponte decidiu manter uma base. E parece até que o Gé vai continuar, né, Batista? A tendência. É a tendência. Parece que vai então... Pelo menos nesse começo de campeonato. Apesar dos jogadores que foram perdidos, essa garotada que saiu também no meio do Campeonato Paulista, e a Ponte precisava dar grana para poder atravessar o Campeonato Paulista, apesar disso, a Ponte manteve para o Campeonato Brasileiro agora, está mantendo uma estrutura. Isso, teoricamente, está correto. Agora, temos que ver na prática. Não adianta a gente ficar aqui pichando, criticando. Tem que deixar o João trabalhar. Se ele conseguir, com essas peças, e eu também tenho informação que outros jogadores vão chegar, ele consegue construir aí uma situação de competição, uma situação de competência no Campeonato. Para fechar, e também eu vou repetir isso muitas vezes, até o início do Campeonato e durante o Campeonato também. O principal jogador que os times de Campinas precisam contratar é o salário em dia. Se você tem uma tranquilidade na estrutura para tocar o dia a dia, fica diferente. Fica mais fácil. Então, vamos ver como é que os clubes de Campinas vão se organizar na parte financeira. Claro que é na base da teoria, né, Batista? Está muito cedo ainda, mas são jogadores de qualidade, né? Jogadores que apresentaram bom futebol nos clubes onde estavam. O caso dos jogadores vindos da Inter de Limeira. A Inter, por exemplo, se classificou também para as quartas de final. O próprio Dudu Vieira, né? O Santo André foi rebaixado, mas ele é um jogador de muita qualidade. Já passou por outras equipes também, Chapecoense. Sempre um jogador muito requisitado. Então, são jogadores que chegam com esse aval, né, de jogadores de qualidade. Claro que concordo totalmente com o CH. Não é uma fórmula exata. Pode ser que aqui não dê certo, né? Não consigam render aquilo que renderam em outras equipes. Mas, na base da teoria, na base dos nomes, são bons reforços que a Ponte Preta tem contratado. O próprio Matheus Regis não foi anunciado oficialmente ainda. Jogador que interessava ao CRB, também de muita qualidade. Ou seja, no nome, são bons reforços, sim, para a Ponte Preta. E a Ponte está trazendo o Sérgio Rafael, que é zagueiro do Nova Iguaçu. É envolvido lá, não é? Está na final. Está na final do campeonato. O Carioca, claro que não tem condição de se apresentar agora. Mas, terminando o estadual, até porque a janela de exceção vai abrir só no dia 1º de abril. Do dia 1º até o dia 19. Ah, mas por que a Ponte está trazendo os zagueiros? Os que estão aí vão sair? Acho que não. Mas tem a questão do Luiz Akin. Sim. Vai disputar na Copa América. Vai desfalcar o time da Ponte aí, né? Durante um mês. Mas a preparação, acho que dá mais de um mês. Dá uns 45 dias, viu? 45 dias. 45 dias, exatamente. Então, já trouxe o Jô Wilson. E agora está trazendo também esse Sérgio Rafael, zagueiro 31 anos do Nova Iguaçu. Eu acho que o Catarino está dizendo o que eu penso também, né? São jogadores que fizeram um trabalho recente e competente. Mas eu toda hora tenho que fazer essa observação. Vou falar do Dudu Sheit. É um jogador que eu conheço. Deu certo na Ponte? Até agora, não. Então, isso vai acontecer. Quando você transita nessa faixa de jogadores do mercado, você corre esse risco. O risco é maior. Por isso custa mais barato. Não é? Não é certeza que você bota o cara, o cara vai explodir. O Dudu Sheit é um bom jogador. Até agora, não luziu, como você gosta de falar. E isso vai acontecer. Então, isso responde a pergunta que você me fez. Eles são recomendáveis. São jogadores que têm currículo recente. A Ponte deveria contratar? Isso é quem decide a Ponte. Mas é um caminho que me parece, na teoria, correto. Agora vamos ver na prática.